Fala pessoa de Buenas, eu sou o Tato e eu sou o Robinho. Olha quem tá aqui de volta, olha quem voltou depois de tanto tempo. Estamos reunidos mais uma vez aqui porque hoje é uma data especial, né? A gente tá comemorando aqui os nossos 30k, 30 fucking mil inscritos. Coisa parada. Muito obrigado a todos vocês que estão aí com a gente. Tanto tempo, a gente ficou mais de um ano sem postar e vocês chegando, mais gente aí e juntando com a gente. Muito obrigado aí por tudo e por conta dessa data especial a gente resolveu fazer uma coisa diferente. É, uma coisa diferente. A gente vai ensinar vocês a abrirem as garrafas de cerveja de vocês de 5 formas diferentes. Olha aí. Formas inusitadas aí, formas diferentes aí de você abrir as garrafas e impressionar os amigos, nos bares, nas festas, seja lá o que for. Logo depois da vinheta, você vai aprender essas formas incríveis de abrir cerveja. Vamos nessa. E a primeira forma de abrir essa garrafa de uma forma inusitada vai ser em dupla. Você vai precisar de um amigo ali, ó, um trabalho e equipe pra gente fazer isso. Eu vou fazer junto com o meu irmão aqui. Qual que é o esquema aqui? A gente apoia uma garrafa na outra aqui, ó. Tá vendo? Apoiando uma tampa na outra. A força, a pressão que eu tô fazendo é nessa garrafa. Eu faço a força com essa garrafa. Pra baixo, só apoia a outra. E o meu irmão ali, ó, meu parceiro... Vou fazer a parte legal. É. Ele vai pressionar essa outra garrafa pra cima. De que forma? Ele vai chutar, né? Ele vai dar uma ajoelhada aqui nessa garrafa. O que vai empurrar ela pra cima e abrir a tampa da minha, né? E já na sequência, o meu irmão também vai ensinar uma segunda forma de abrir ali a garrafa de uma forma bem prática. Isso, ó. Essa outra forma é o seguinte. É fácil e básico. Pegou o antebraço, coloca a cerveja aqui, ó. No antebraço. Só fecha. Só fecha. Deixa o cotovelo parado e fecha. E você abre a garrafa. A gente vai aí na frente pra demonstrar. Vocês vão curtir. Vamos nessa. A terceira forma de abrir a garrafa é menos inusitada, porque é mais, né? A gente vai utilizar realmente uma ferramenta pra abrir isso daí. Isso aqui é um speed opener. Eu falo disso daqui, aqui, ó. Nos cards aqui, o vídeo nosso ensinando sobre utensílios de bar. Então, como é que a gente vai fazer isso? O speed opener, ele vai ficar no teu bolso de trás, né? Caso você seja já um bartender, esteja trabalhando, ele pode ficar no teu avental aqui, né? Muitos aventais têm essa parte própria aqui pra colocar. Mas vamos no urbano, vamos no comum. No bolso de trás, tá aqui. Você vai colocar o seu dedo indicador na argola do seu speed opener, girar ele, segurar ele pra baixo. E aí, pum, você abre a cerveja aqui. Eu vou aí na frente demonstrar pra vocês. E outra forma muito legal também de fazer, ela estoura, assim, a garrafa, sim. Não estoura a garrafa, né? Mas a tampa... Cuidado. Cuidado com a garrafa estourada, por favor. É assim, é fácil. Você pega uma tampinha, aqui a gente tá usando a tampinha de lincores. Nossa, ou você pode usar uma tampinha de pet, garrafa pet também, de refrigerante. Você apoia a garrafa, a tampa, na outra, da tampa da garrafa e apoia no dedo. Só isso, no dedão indicador aqui nesse osso falange, falangeta, sei lá. Falange, falange. Nossa, fugir da aula de anatomia. Mas, enfim. Apoiou os dois aqui, ó, deixou firme. Só bater. Só bater, mas bate com vontade aqui, ó. Pum! Já é, deu um estouro muito legal e a galera curtiu. Isso aí, vamos na frente demonstrar. Exato. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. E a quinta e última forma de abrir garrafa aqui, a gente vai utilizar duas garrafas. A gente vai juntar essas garrafas, apoiando mais uma vez uma tampa na outra, tá? É mais ou menos a mesma dinâmica que a gente fez lá chutando a garrafa. Só que dessa vez, eu vou segurar no mesmo esquema, segurando a garrafa que está em cima, apoiando ela para baixo e essa daqui eu vou bater ela no balcão. Quando eu bater ela com força no balcão, essa tampa aqui vai ser projetada para o alto. E a garrafa abre e a gente aproveita a nossa cerveja. Eu vou aí na frente demonstrar. E esse foi o nosso vídeo especial de 30k. Espero que vocês tenham gostado. Essas formas legais de abrir cerveja aí. E espero que vocês bebam muitas cervejas abrindo dessa forma, que vocês impressionem um monte de gente por aí. Beleza? Quer dar um tchau para a galera? Quero sim, mas antes de dar tchau, eu quero que vocês deixem aí nos comentários se vocês curtiram o vídeo. Importante. Dá um like, se inscreve no canal. E nos comentários eu quero que vocês expliquem para a gente ou ensinem a gente a abrir cerveja de outras formas também. E a gente traz aqui para vocês poderem ver nos tardes de cervejas e abrindo cervejas de outras formas diferentes. Legal, perfeito. Não esqueçam, inclusive, de ativar o sininho aqui do canal, para vocês receberem notificação. E sempre voltar aqui quando a gente postar. Beleza? Então, até a próxima. Valeu. Uh!